Celulares, na minha época eles só serviam para ligar em emergências ou para jogar aquele maravilhoso jogo da cobrinha que era espetacular Mas hoje em dia não, hoje em dia um celular na verdade é um mini computador que você tem no seu bolso E a indústria dos games está aproveitando isso muito bem, fazendo jogos excelentes para essas plataformas E é por isso que hoje aqui a Joinville Games vai trazer para você os 5 ótimos jogos grátis para o Android O primeiro jogo da nossa lista é Dragon Ball Legends, um jogo de luta, óbvio, da franquia Dragon Ball, senão não teria esse nome E ele é espetacular, cara, ele funciona com um sistema de cartas e você consegue lá controlar o personagem normalmente, né Clicando na tela e tal, para você desviar dos ataques e tal E você usa esse sistema de cartinhas que você tem, você querendo meio que um deck com todos os seus golpes e as suas magias Então você vai ter que ir jogando, passando e derrotando inimigos para você ir melhorando seu deck e conseguindo mais facilmente aí vencer esses combates O jogo tem até modo online, cara, você pode jogar contra outras pessoas, desafiar o deck com as outras pessoas E também tem o modo historinha ali, que tem até um personagem exclusivo aí do jogo criado pelo Akira Toriyama Então, com certeza, vai lá, testa, é de graça mesmo, testa Dragon Ball Legends que eu tenho certeza que você vai adorar O segundo jogo da nossa lista é PES 2019 Mobile Para você que é viciado no PES aí e não quer parar de jogar, nem mesmo que você estiver no ônibus ou sei lá, no metrô Onde você estiver, você vai conseguir jogar PES 2019, cara, e tá lá, não é a versão que a gente tá acostumado, né Não é o PES igual a gente tem nos consoles, tem Master League, tal, essas coisas Não, é o modo My Club, só que tem pra essa versão do Mobile, então você vai ter que jogar ali o modo My Club Mas o jogo é excelente, cara, ele é bem parecido com o jogo dos consoles Cara, tem um gameplay bem próximo e o sistema é praticamente todo igual, o sistema dos menus, tal, essas coisas, né, cara Então, é sensacional, vale muito a pena você testar aí se você não tem, às vezes, um console Ou se você quer mesmo ali, você não quer parar de jogar PES e quer continuar jogando Mesmo quando você estiver aí no trem, no metrô, vale muito a pena e é de graça, né De graça até a injeção na testa O terceiro jogo da nossa lista é o PUBG Mobile Isso mesmo, esse jogo que custa uma fortuna no PC, é caro pra caramba, nos consoles também É bem caro, mas no celular é de graça, você pode jogar aí o PUBG de boa Seu jogo de Battle Royale aí, o que, né, trouxe aí o jogo de Battle Royale A fama de volta aqui no momento atual da indústria dos games E ele é totalmente free, totalmente de graça no celular, no Android Você pode ir lá, baixar e tentar ser o winner, winner, chicken dinner Eu não sei como é que é em português Mas você pode tentar aí derrotar os seus outros 99 oponentes e jogar O jogo é completamente o mesmo que tem aí pros consoles e pro PC Tá óbvio que com as restrições do mobile Mas o estilo de jogo é idêntico O que muda são os gráficos e às vezes um pouco como se comporta a gameplay, né Mas de resto, é exatamente o mesmo jogo Então, pô, de novo, jogo de graça PUBG é um jogo que já tem um nome bom Então, vai lá, testa Tenho certeza que você vai se divertir O quarto jogo da nossa lista é Asphalt 9 E, rapaz, esse jogo, quando eu fui pesquisar aqui Pra pegar alguns jogos legais no celular Pra trazer essa lista Eu me surpreendi demais com os gráficos Olha os gráficos desse jogo de celular, mano É incrível, parece jogo de console, cara Parece gráfico de um jogo ali Mas com um orçamento um pouco mais baixo De um jogo de Playstation 4 De um jogo de Xbox One Não perde nada pra esse tipo de jogo E parece ser um jogo divertidíssimo de corrida Cara, eu fui achando dando nada, na verdade Pra esses jogos de celular Mas eu acabei realmente me surpreendendo Eu não jogo muito E esse Asphalt 9 realmente me deixou maluco É espetacular É um jogo divertidíssimo Eu queria muito que essa empresa Fizesse um jogo de corrida Pros consoles Porque ultimamente a gente tem Os jogos legais de corrida Mas é tudo mais realista Tudo mais, né Tentando aí E pra esse lado do realismo Da simulação E falta um jogo assim Que tem gráficos maravilhosos E um gameplay mais divertido Mais porra louca Pra você realmente focar na diversão Em fazer drift Em pular Da pirueta com o carro E em velocidades extremas Em velocidades malucas E o Asphalt é fenomenal Nesse quesito Vale muito a pena Teste E também Se você não conseguir jogar O Asphalt 9 Porque as vezes o celular É mais fraco Teste as versões anteriores Tem outras oito versões Pra você testar E todas elas são de graça Então vai lá Teste Que esse jogo Cara É fantástico E o quinto jogo Na nossa lista É o Plants vs Zombies E não Eu não tô falando do 2 Tá Não jogue o 2 Porque no 2 A EA meteu a mão E acabou com o jogo Mas jogue o primeiro Plants vs Zombies Ele era pago Lá na época que ele saiu Mas agora ele está disponível De graça Aí no Android E eu recomendo demais Esse é um jogo Que eu já zerei Umas 10 vezes Na minha vida Já zerei No computador Já zerei Já zerei no celular Já zerei no tablet Já zerei em tudo Quanto é coisa Que ele está disponível Cara É fenomenal É um jogo Extremamente divertido De estratégia Ali né Você vai botando as plantinhas Pra derrotar os zumbis E não deixar eles chegarem E comerem o seu cérebro E cara É fantástico É um jogo Extremamente divertido Extremamente bem feito Extremamente desafiador Cara É difícil pra caramba Apesar de parecer bobinho Pra caramba Mas ele é bem difícil E vai realmente Exigir muito Do seu conhecimento Sobre o jogo E do seu conhecimento De estratégia E eles ainda Fizeram um dos melhores Clipes Do mundo dos games De todos os tempos Cara Que é Essa música fantástica Que a plantinha ali O girassolzinho Canta Quando você zera o jogo Cara É incrível Mas então era isso pessoal Isso aqui foram Os 5 ótimos jogos Grátis aqui Para Android Que a Joinville Games Tinha trazer pra vocês É óbvio Que tem muitos mais Jogos grátis Que poderiam entrar aqui Nessa lista Da Joinville Games Tem um bilhões Acho até Porque pra celular Esse é jogo grátis Todo minuto Então deixa aí nos comentários Aqueles jogos Que vocês acham Que faltaram Aqui nessa lista Que talvez a gente faça Outro vídeo aí Com mais uma lista Pra vocês Beleza pessoal Então é isso aí Por hoje em dia ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Aqui pra gente na divulgação Não esqueça aqui De seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar também Os outros vídeos Que a gente posta Aqui no canal Da Joinville Games Beleza Mas é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também NÃO Tchau 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 Tchau